Quase 200 mil escolas, 1 milhão e 700 mil professores, cerca de 50 milhões de alunos na educação básica e 7 milhões no ensino superior. Os números da educação no Brasil revelam o tamanho do desafio de levar ensino público de qualidade para tanta gente. Atualmente nós temos um professor que, como dizia o Paulo Freire, deposita conhecimento. E conhecimento hoje não é monopólio do professor. Hoje o conhecimento, você abre o Google e você tem todo o conhecimento ali disponível. Agora, como diferenciar aquele conhecimento importante, validado e sistematizar o conhecimento, vai ser uma missão do novo professor. O desafio de ter um novo professor passa pela valorização dos profissionais, defende a Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação. Além de formação mais adequada, é preciso melhores salários. Muitas vezes o profissional tem boa formação, mas como ele não tem uma remuneração digna, ele acaba se afastando. Nós temos no Brasil muitos exemplos, especialmente em órgãos públicos que pagam melhor remuneração, que vários ex-professores estão lá hoje. Porque tem o direito de, tendo boa formação, ter o melhor salário. A valorização do professor é uma das diretrizes do Plano Nacional de Educação a ser implementado nos próximos 10 anos. É uma das 20 metas do PNE, que inclui também a erradicação do analfabetismo, ampliação do número de vagas em creches, educação em tempo integral em pelo menos 50% das escolas e ainda a aplicação de 10% do PIB em educação até 2024. Para o professor Remy Castione, da Universidade de Brasília, aumentar recursos é importante, mas é preciso também fazer mudanças estruturais e de pedagogia, principalmente no ensino médio. O Censo da Educação Básica mostrou queda de 0,5% no total de matrículas de 2010 a 2013. Segundo ele, um currículo distanciado da realidade faz com que a taxa de evasão seja alta. O nosso ensino médio, por exemplo, ele é um só, que prepara para o vestibular. Só existe esse ensino médio no Brasil. Então é este modelo que nós precisamos repensar. Nós precisamos ter um ensino médio onde esses conteúdos possam ser atrativos, possamos fazer com que esses conteúdos sirvam para a vida prática desses jovens e também sirvam para eles se decidirem em relação ao futuro. A Unesco avalia que o Brasil conseguiu atingir algumas metas estabelecidas pela organização, como universalizar a educação dos 6 aos 9 anos, mas não conseguiu avançar na qualidade da educação e nem na alfabetização de jovens e adultos. Ainda temos 13 milhões de analfabetos, jovens e adultos. É direito desses jovens e desses adultos se alfabetizarem, entrarem para o mundo da alfabetização, da informação, porque isso muda a qualidade da vida deles.